Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje pretendo abordar as principais características do poder de fogo, proteção blindada e mobilidade do Centauro 2, que é o novo VBC 8x8 do Exército Brasileiro. O Centauro 2 é um veículo blindado de reconhecimento e combate sobre rodas produzido pela empresa italiana Iveco, que é a mesma que produz os blindados Guarani do Exército Brasileiro. O Centauro 2 é uma grande evolução do Centauro original, que foi o primeiro blindado antitanque 8x8 do mundo. O Centauro 2 possui um excelente poder de fogo, graças a seu poderoso canhão e aos modernos optrônicos que estão instalados em sua torre. A torre HitFact 2 do Centauro 2 vem equipada com um moderno canhão de 120mm L45 de baixo recuo, derivado dos 120mm que equipa o carro de combate de terceira geração, seu Mariette. Importante destacar que a torre HitFact 2 do Centauro 2 foi oferecida para o Brasil, para participar do programa de modernização do Leopard 1x5, que está bastante defasado. É realmente impressionante como os italianos conseguiram colocar um grande canhão de 120mm em um VBC sobre rodas, já que geralmente esses blindados vêm equipados com canhão de 105mm, como ocorre com o ST-1 da Norinco chinesa e com o LAV-700 canadense. Outro ponto muito importante do armamento principal do Centauro é que ele é de alma lisa, enquanto outros blindados sobre rodas geralmente utilizam canhões de alma raiada. A utilização do canhão de alma lisa traz enormes vantagens para o Centauro, pois esse tipo de armamento consegue disparar munições a uma velocidade tremendamente maior que as dos canhões de alma raiada, e isso beneficia muito o poder de fogo do blindado. Só para se ter uma ideia, um canhão relativamente moderno de alma raiada, utilizando munições perfurantes de energia cinética, consegue atingir uma velocidade de saída de cerca de 1300m por segundo. Enquanto isso, canhões de alma lisa conseguem atingir facilmente uma velocidade de saída de 1700m por segundo. Essa velocidade de saída superior resulta em uma capacidade de penetração de blindagem muito maior, pois as principais munições anti-tanque de energia cinética dependem muito da velocidade. Outras vantagens do canhão de alma lisa do novo blindado brasileiro é o alcance efetivo consideravelmente superior. O poderoso canhão de 120mm italiano é apoiado por modernos sistemas de aquisição de alvo e direção de tiro. O comandante do veículo conta com um periscópio panorâmico estabilizado com visão diurna e térmica. Esse periscópio é de terceira geração e permite a busca de alvos de dia e de noite, em quaisquer condições climáticas, mesmo com blindado em movimento. O atirador tem à sua disposição um periscópio estabilizado com visão diurna e noturna. A torre ainda conta com um sistema de armas remotamente controlado italiano, que é semelhante ao Remax brasileiro. O sistema permite a operação da metralhadora instalada no topo da torre de forma remota, mantendo o operador seguro no interior do blindado. Ao lado do armamento principal também está instalada outra metralhadora, no caso, uma 762. Vale destacar que o carregamento do armamento principal pode ser feito de forma manual e automática, e que as munições estão alocadas na parte de trás da torre, em um compartimento separado da tripulação. Dessa maneira, se a munição for detonada, a explosão será direcionada para cima, mantendo os tripulantes do blindado a salvo. Todos os armamentos e sistemas de visão possuem um moderno sistema de estabilização, que permite a realização de disparos em movimento com grande precisão. O Centauro, por ser um VBCCave Puro Sangue, acaba dispondo de muitas capacidades superiores à de seus rivais, que são baseados em VBTPs e em veículos blindados de combate de lutaria. Por ser um blindado especializado, o Centauro acaba superando largamente muitos dos melhores blindados 8x8 do mundo. O blindado da Iveco possui uma robusta proteção blindada, e nesse vídeo pretendo detalhar alguns dos principais sistemas que compõem seu sistema de defesa. Na Torre do Centauro estão instalados equipamentos destinados a interferir em comunicações sem fio. Esse sistema tem a função de bloquear sinais de rádio, que são os responsáveis pela detonação dos perigosos IEDs. Os IEDs são os dispositivos explosivos improvisados. Esse tipo de armamento é feito de forma relativamente simples, e já foi responsável pela destruição de muitos veículos em conflitos ocorridos no Oriente Médio. A presença desse bloqueador de sinais no Centauro II garante que IEDs controlados remotamente não possam ser ativados contra o veículo. É claro que existem outros mecanismos de ativação de IEDs e minas terrestres. Mas mesmo que isso ocorra, o VBC ainda tem grande chance de sobreviver, pois seu chassi foi desenhado para dissipar a energia desse tipo de explosivo. E seu casco conta com duas camadas espaçadas destinadas a impedir que qualquer fragmento da explosão atinja o compartimento da tripulação. Portanto, podemos dizer que o Centauro está bem preparado para lidar com esse tipo de ameaça. Além disso, o blindado também dispõe de uma unidade de detecção de ameaças laser, que permite detectar e localizar com precisão pontes de emissão de laser, possibilitando assim o uso de contramedidas, como o lançamento de granadas fumígenas. Aliás, o VBC conta com oito tubos de lançadores de granadas fumígenas, que estão divididos em dois grupos. Ao detectar uma ameaça laser, a torre pode ser apontada diretamente para o inimigo. O sistema de alerta de ameaças laser tem se mostrado cada vez mais necessário no campo de batalha atual, com muitos mísseis guiados fazendo uso desse tipo de orientação. Importante destacar que o Centauro será o segundo veículo do exército brasileiro a contar com o LWS. A proteção passiva do Centauro 2 também é muito robusta. Com kit extra de blindagem, o veículo é capaz de resistir a munições perfurantes de 40mm. Esse nível de proteção é muito bom para sua categoria. Isso ocorre pelo fato do Centauro ser um caça-tanques especializado. Outros blindados caça-tanques são baseados em veículos de transporte, e por isso acabam tendo uma blindagem consideravelmente inferior. O novo VBC brasileiro conta com proteção NBC, ou seja, possui filtros contra contaminação química, biológica e nuclear, permitindo que a tripulação atue em cenários de grande contaminação. Em caso de incêndio gerado por falha mecânica ou ataque inimigo, há um sistema automatizado de extinção de incêndio, que é capaz de eliminar rapidamente esse problema. Outro sistema extremamente importante é o de armazenamento de munições, que está separado da tripulação e que possui estruturas na parte superior projetadas para se romperem em caso de aumento brusco de pressão. Por essa razão, em caso de detonação da munição, a explosão será direcionada para longe da tripulação. O Centauro 2 usa um sistema de armazenamento de munições semelhante ao do Abrams, com grossas placas de blindagem separando o compartimento dos militares das munições. O Centauro 2 vem equipado com um muito poderoso motor V8 Turbo da Iveco, de 720 cv de potência. Esse motor garante uma excelente velocidade máxima em estrada de até 110 km por hora, com relação a peso-potência de bons 24 cv de potência por tonelada. O VBC conta com um bom alcance máximo de 800 km. O veículo também conta com uma moderna suspensão independente e hidropneumática, que garante uma maior estabilidade ao blindado e um maior conforto para a tripulação. Dito isto, podemos ver que o Centauro 2 é um excelente equipamento, provavelmente é o melhor de sua categoria, e sem dúvidas vai aumentar muitas capacidades da força blindada brasileira. Bom, por hoje é basicamente isso, se gostou por favor deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais.